Quase metade dos professores da rede de ensino estadual do país é temporária, segundo o levantamento do Diese. Com isso, a falta de concurso público está deixando a educação refém de contratos temporários. A reportagem é de Helder Ferrari. Os números do levantamento do Diese apontam que apenas 54,9% dos professores são concursados, ou seja, 45,1% são temporários. Um problema grave para a educação em todo o Brasil é o que explica Rosilene Corrêa, secretária de Finanças do CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A educação é uma área estratégica, volumosa, o que presta serviço para um volume gigante também da população, uma parcela muito significativa, portanto é muita gente. E aí o nosso país tem sido tomado por gestões neoliberais, ultraliberais, que não tem mesmo na figura do Estado o seu papel reconhecido. Quando você trabalha numa lógica de contratação temporária, significa que você não precisa ter carreira. Porque quem é que vai estar nessa carreira? Porque se todos os anos eu entro e saio, então eu não vou seguir e perseguir essa carreira. Ana Cláudia Bonina é professora temporária em uma escola desde 2017, mesmo aprovada em concurso público para ocupar uma vaga como efetiva. Ela é diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e destaca que durante o último governo houve uma desregulamentação do mundo do trabalho, pressionando o trabalhador. E isso ocasionou o que? A não realização de concurso público. Então a gente chega hoje, aqui no Distrito Federal, por exemplo, com dois terços da categoria que está em sala de aula sendo professores em contratação temporária. E a gente vê isso refletido no Brasil como um todo, nos estados e nos municípios, a contratação temporária aumentando devido a essa política que foi implementada nos últimos anos pela não realização de concurso público. A contratação temporária de professores do ensino público estadual, além de enfraquecer a carreira e a qualidade do ensino, contraria a meta 18 do Plano Nacional de Educação, que estabelece a ocupação de ao menos 90% de profissionais do magistério em cargos efetivos nas escolas. Então a gente vê uma descontinuidade no trabalho pedagógico, vários projetos que a escola faz que a gente não consegue acompanhar, não consegue dar continuidade. E o outro ponto é que quanto mais fragilizado, mais precarizado esse professor está, mais adoecido ele fica. Na pesquisa do DIES, o Rio de Janeiro foi o estado que apresentou o maior número de profissionais educadores efetivados, 97,2%, seguido pelo Pará com 87,1% e o Piauí 86,4%. Entretanto, a grande maioria dos estados não alcançou nem 70% na taxa de docentes estáveis em atividade. E isso vem se agravando ano após ano. Então você tem hoje um quadro que é o descumprimento do Plano Nacional de Educação no que diz respeito à tabela salarial, mas também da implementação dos planos de carreira e essas carreiras ficam comprometidas quando você está tendo, atingindo aí uma maioria de professores temporários. Então essa carreira vai ficando cada vez mais reduzida do ponto de vista, inclusive, de conquistas. Legenda Adriana Zanotto